Cigarros jogados no canto da sala No rádio aquela música te faz chorar E o dia que fica cada vez mais cinza Suas pilas resolveram não achar ajuda Ninguém vai te manter de todo mundo O mais que você tente nunca vai mudar Então vamos sentar em uma montanha E esperar o fim do mundo chegar Eu vou parar o meu coração Valeu a pena ou foi pela mão Ouvi você dizer que era muito triste pra você Eu vou parar o meu coração Valeu a pena ou foi pela mão Ouvi você dizer que era muito triste pra você Cigarros jogados no canto da sala No rádio aquela música te faz chorar E o dia que fica cada vez mais cinza Suas pilas resolveram não achar ajuda Ninguém vai te manter de todo mundo O mais que você tente nunca vai mudar Então vamos sentar em uma montanha E esperar o fim do mundo chegar Eu vou parar o meu coração Valeu a pena ou foi pela mão Ouvi você dizer que era muito triste pra você Eu vou parar o meu coração Valeu a pena ou foi pela mão Ouvi você dizer que era muito triste pra você Devo parar o meu coração, valeu a pena ou foi tudo em vão Ouvi você dizer que eu era muito triste pra você Devo parar o meu coração, valeu a pena ou foi tudo em vão Ouvi você dizer que eu era muito triste pra você Yeah, yeah, yeah Muito triste pra você 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 Yeah, yeah Muito triste pra você Se ele não tivesse chegado tão tarde Se ele não tivesse bebido demais Se ele não tivesse exagerado a dose Seria só uma noite e nada mais Se parasse um pouco só Pra perceber o que fazia Ela não tinha ido assim Sem direção Sem despedida Se ele não tivesse chegado tão tarde Se ele não tivesse bebido demais Se ele não tivesse exagerado a dose Seria só uma noite e nada mais Mas ela não tivesse bebida Mas ela chorou e ele saiu E ela só queria um pouco de atenção Ela se parasse um pouco só Ela se deitou e ele dormiu Na cabeça ela tinha outra intenção Se parasse um pouco só Se parasse um pouco só Pra perceber o que fazia Ela não tinha ido assim Sem direção Sem despedida Se parasse um pouco só Se parasse um pouco só Pra perceber o que fazia Ela não tinha ido assim Sem direção Sem despedida Se parasse um pouco só Chega de mentiras Ela não vai voltar Passa um pouco só Ela não vai voltar Passa um pouco só Ela não vai voltar Passa um pouco só Ela não vai voltar Ela não vai voltar Vai! Então me diz o que aconteceu Pra gente se encontrar aqui Do nada você vem e me amarece Trazendo lembranças Trazendo lembranças boas Você surgiu em um momento Em que eu queria me encontrar Abrindo a janela Deixando a luz entrar Eu percebi o seu sorriso Ao te ver passar por aqui Então me diz o que aconteceu Pra gente se entregar Assim Do nada, olhos, inclusão E um sorriso simples Traduzendo o que os dois querem dizer pro outro Você surgiu em um momento Em que eu queria me encontrar Abrindo a janela Deixando a luz entrar Você surgiu em um momento Em que eu queria me encontrar Abrindo a janela Abrindo a janela Deixando a luz entrar A luz entrar A luz entrar Você surgiu em um momento Você surgiu em um momento Em que eu queria me encontrar Abrindo a janela Abrindo a janela Deixando a luz entrar Você surgiu em um momento Em que eu queria me encontrar 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 Troque seus retratos Pinte sua parede Confunda os acasos Não deixe que se deixe Quebre todos os relógios Não deixe as horas te apressar Cada momento tem seu tempo Sua alma decorar Eu sei que não Há muito tempo pra pensar Liberte então A sua vontade de sonhar Feche os olhos Sinta o tempo em suas mãos Pois não foge Pinte sua parede Confunda os acasos E não deixe que se deixe Quebre todos os relógios Não deixe as horas te apressar Cada momento tem seu tempo E sua alma te cobrar Eu sei que não Há muito tempo pra pensar Liberte então A sua vontade de sonhar Feche os olhos Sinto o tempo em suas mãos Pois não foge Não se esconde E a verdade Da razão Eu sei que não se esconde Persegue não Há muito tempo pra pensar Liberte então A sua vontade de sonhar Feche os olhos Sinto o tempo em suas mãos Pois na voz de mão Se esconde a verdade Da razão Não se esconde não Confusões do nada Podem parecer Apenas mais uma coisa em comum Com um dia de ar Ou um dia de sol Ah, vou ver o mar Pra ver se eu esqueço das coisas Pra ver se eu não deixo a rotina chegar Pra que eu possa perder esse olhar De tristeza De tristeza Eu já não sei Porque Não vale a pena parar Talvez o passado já não seja Tão importante assim Como um dia de chuva Ah, vou ver o mar Eu vou buscando na força das ondas Sentindo uma brisa de leve chegar Trazendo um sonho bom Trazendo um sonho bom Trazendo um sonho bom Trazendo um sonho bom Ah, vou ver o mar Trazendo um sonho bom Pra ver se eu esqueço os problemas Pra ver se eu não deixo a rotina chegar Pra que eu possa perder esse olhar De tristeza De tristeza De tristeza Trazendo um sonho bom Trazendo um sonho bom Sem mais sorrisos forçados O amor estava aqui e sumiu Eu te dei tudo o que eu tinha Mais nada do que você pediu O pouco que sobrou É tudo pra mim Você soltou a minha mão Estamos caminhando para o fim E se eu ainda tivesse o que dizer Eu gritaria O que eu sinto Por você Todas minhas perfeições mostram realmente quem eu sou Apesar de tudo que eu lhe falei Você nunca me perdoou Não vai dar pra esquecer Eu não mereci acabar Você lembrado para sempre Como aquele que te fez chorar E se eu ainda tivesse o que dizer Eu gritaria o que eu sinto Por você Por você E tudo de errado o que eu fiz E tudo de errado o que eu fiz E tudo de errado o que eu fiz Não precisaria E tudo de errado o que eu fiz Mas eu não sei o que eu fiz Nossas memórias ainda queimam aqui Eu sei que te perdi Também sei que eu E para sempre vou lembrar E para sempre vou lembrar Sei que não vai mudar Queria te encontrar Queria te encontrar Para dizer que eu te amei Para dizer que eu te amei Para dizer que eu te amei E se eu ainda tivesse o que dizer Eu gritaria o que eu sinto Por você E tudo de errado o que eu fiz E tudo de errado o que eu fiz E tudo de errado o que eu fiz E se você voltar, prometo te ensinar a viver E se você chorar, eu juro que te faço esquecer Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Só pra eu poder Poder te ter aqui E se me encontrar, nunca mais vá me perder Me perder Eu sempre quis te falar, que tudo em mim é você Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Só pra eu poder te ter aqui Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Só pra eu poder te ter aqui Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Eu não sei 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 o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Só pra eu poder te ter aqui Eu não sei o que se passa, quando eu te vejo o mundo parar Poder te ter aqui Poder te ter aqui Poder te ter aqui Além de onde posso nos encontrar Pegar carona pra fugir daqui Carrego no peito tudo o que importante for Cabe ser que dá um caminho melhor pra seguir E te levar comigo Sendo o melhor Eu posso ser Agora vejo as coisas com clareza Sempre ao começo Sempre ao começo Depois do fim Vá pro outro lado Mas tenha certeza Sempre vai Lembrar de mim Além de onde posso nos encontrar Pegar Desse Depois do fim Vá pro outro lado Mas tenha certeza Sempre vai Sempre vai Lembrar de mim Lembrar de mim Agora Agora vejo as coisas Mas com clareza Mas com clareza Sempre ao começo Depois do fim Vá pro outro lado Vá pro outro lado Mas tenha certeza Sempre vai Sempre vai Lembrar de mim Nós Sempre vai pac entscheinos Música Faz a lei Uma